Presidente, então como é que foi a reunião? A reunião foi tranquila, nós entregamos para a administração da empresa Nossa Senhora da Glória o decreto assinado pelo prefeito municipal Napoleão Bernardes nesta data que promove a intervenção na administração dessa empresa. Como é que vai funcionar essa intervenção? A intervenção pressupõe a instalação de uma nova pessoa como gestora da empresa, no caso um interventor, que vai administrar a empresa, o que vinha sendo feito até agora pelo senhor Eustáquio. O que se chegou a esse ponto, presidente? Se chegou a esse ponto em razão da situação que veio se acumulando ao longo do tempo. Para falar sobre isso, eu preciso recuperar rapidamente o histórico. A empresa vinha com uma sucessão de paralisações em decorrência do pagamento parcial de salários. Isso originou a criação de uma Câmara Técnica por parte do prefeito municipal. Essa Câmara Técnica foi criada em agosto, desculpa, em setembro desse ano, que tinha o propósito de acompanhar a gestão no sentido de verificar as condições, solicitar ratificações e também propor recomendações com relação tanto à administração financeira quanto à operacional das empresas. No decorrer desses dois meses, em que pese o fato que até então nós não tivemos mais nenhuma paralisação por conta de falta de pagamento de salário, ocorreu novamente essa circunstância nesse final de semana, e isso aliado ao fato de que a empresa, depois da notificação formal feita pela Prefeitura, não apresentou documentação de regularidade fiscal e financeira e trabalhista, então foi determinada a intervenção como última medida para que se tente de uma vez por todas resolver a situação do transporte coletivo, especialmente da consorciada Nossa Senhora da Glória. Agora a Glória e o consórcio Siga também vai ter um interventor. Sim, o consórcio Siga também, a administração como um todo, o serviço contratado, concedido, será realizada a intervenção também. Lá nós teremos um outro interventor. E nas empresas Rodovel e Verde Vale? Na empresa Rodovel e Verde Vale, elas serão chamadas para prestarem esclarecimentos. Diante da situação atual, o consórcio como um todo vai sofrer intervenção, então indiretamente essas duas empresas também sofrem intervenção. O que acontece de diferente em relação a elas é que nesse momento específico, não haverá o afastamento da direção das empresas, até porque em relação a elas não houve nenhum problema, foram apresentadas a documentação em relação à notificação fiscal, desculpa, a notificação administrativa e também não havia nesse último tempo, nesse último período, nenhum problema com o pagamento de salários. Pois é, temos um problema do pagamento aí, que vai até acontecer uma paralisação do transporte nessa segunda-feira. Como que vocês vão resolver isso, já que a partir de agora a responsabilidade é com o Poder Público? Nós recebemos, como toda a comunidade, a informação do sindicato de que haverá paralisação a partir das três horas da manhã de segunda-feira. No entanto, o sindicato também nos informou que haverá uma assembleia dos trabalhadores nessa madrugada, por volta de quatro horas da manhã. Nós esperamos realmente que diante dessa nova situação, a gente consiga reverter esse quadro e que os trabalhadores, em que pese de novo terem todo esse incômodo, todo esse prejuízo, mas se sensibilizem, principalmente em relação a toda a comunidade que é prejudicada por falta do transporte coletivo, ainda que parcial, venham a decidir pela manutenção do serviço, porque isso também é uma condição essencial para que o pagamento possa ser realizado no mais breve espaço de tema.